Ainda vens para a semana? Não, 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 senão vou ter um bebê aqui em direto. É uma esperança que ele tem, pelo menos assim um início. O meu marido já estava a ralhar comigo. Está louca, não é isso para o programa, não pode ir. Nós temos uma equipa médica aqui, à tua espera, e é a cheira da Helena. Olha, tu tens que ver uma estatura. A água me darrebentou aqui. Vi agora umas estrafias do filho do Tiago com 15 dias, naquelas almofadas, sabes? Olha, tens que ver as estrafias que eu fiquei doida. O Tiago tem que ver isto. Eu vi que ele trouxe para cá o bebê super pequenino. Trouxe e fez umas estrafias lindas de morrer. Mas olha, não te quero muito tempo de pé, principalmente com esses saltos altos. Não sei se são muito próprias para ti. Para nove meses. E antes que o Nuno terrar mais. Vamos falar sobre as tendências. As tendências de sapatos e carteiras também. Eu trouxe aqui alguns sapatos. O primeiro que eu vou falar aqui são esses saltos mais grosseiros. As Spice Girls, o David Bowie, foi assim a inspiração dessa temporada. Surgiram botas, botinhos e botas até mais altas com esses saltos bem grossos. Eu acho que eu sinto muito esses saltos em inglês. Não sei, eles nem em Londres. Eles usam muito, realmente. É uma tendência que continua, não é? Porque tem umas que vão e voltam. E as taxas que vão aparecer, sejam grandes, sejam pequeninas, em todo tipo de calçado. Bico fino. Esse sapato tem duas tendências, porque é o bico fino, que eu acho super elegante. Já tem um desses. O veludo. E em veludo. E com esses saltos. E ainda por cima o salto quadrado, que vai aparecer muito. E o salto material, não é? E também de materiais diferentes. O salto trabalhado, de todo tipo. Esse ali acrílico. Então, esse aqui é super tendência. Muito bonito esse. Muito bonito. E as sandálias, o veludo também. O voluto está presente não só nos sapatos, nem nas cartões, mas também nos looks, não é? Nos looks, sim. Nos vestidos. Apareceram muito na roupa. E também vão aparecer muito com meias. Então, vocês podem apostar em sandália com meia. De uma cor até igual, imagina. Eu estou com essa sandália de veludo cor de vinho, não é? Eu podia estar com uma meia cor de vinho, ou então com uma meia totalmente contrastante, de outra cor, que fica... Essa temporada podem apostar, que fica muito chique. Fica muito bem. Esperamos é ouvir essas combinações também, Ione. Ok, ensinar. Nós queremos apostar e queremos inovar, mas precisamos de alguém que nos... Mas apostar na mesma cor do calçado... Não há erro. Já acho que não dá para errar. Já é uma dica boa. Essas botas, que é o verde ankle, que se chama, não é? Que é essas botas baixinhas, com meia também, trabalhadas. Essa bota vai ser, assim, super usada na situação. E engraçado que eu não vejo saltos enormes. Não, super confortável, não é? Sim. Um saltinho super confortável. E é linda, porque dá para usar com vestido, com calça. É super prática. Versátil. E as plataformas, de vários jeitos, seja as flatforms, sapatos, botas, todo tipo de calçado. Essas são bem muitas. Vai aparecer essas plataformas, ou retas, ou assim, a cunha. Então, podem apostar também. E o... O veludo. O suede. Sim, suede. Sim, até mais camurça, não é? Camurça, exatamente. E o pelo. Vai vir tanto nos sapatos, quanto nas carteiras, na roupa, em tudo. Essa é uma marca portuguesa que abriu agora recentemente uma loja em Nova Iorque, a Josefina, que tem muito as chapatilhas com o pelo. Com o pelo, exatamente. Vai se usar muito mesmo. Tem vários tipos de botas assim. E eu acho super diferente, super giro para quem quer assim. E elas compram-se assim, ou compram-se normal, se depois há um acessório... Algumas dá para tirar o pelo, outras colocam... Essa já vem dentro. Já vem assim. E é super... É fofinho e esquenta o pé, não é? Claro. Eu acho que é ótimo para o inverno, para aqueles dias mais frios. E essa daqui é o... Tem a platform, não é? Que é a plataforma que eu estava a falar. E também o animal, que vai aparecer cobra, vai aparecer todo tipo, leopardo. As cobras, às vezes, aparecem em todas as estações. Em todas as estações. Sempre assim. É sempre... Toda estação vem. Então, também, é uma aposta certeira. Muito bem. Portanto, aqui, alguns dos sapatos tendência desta estação, outono e inverno. Sim. E eu trouxe algumas imagens de desfiles. Ah, então vamos ver. Para a gente ver as carteiras. Analisar. Exatamente. Muita cor, né? Sim. Tem muita cor. E essas são as carteiras ciamesas. Ou a mãe e a filha, digamos. São duas. Aqui são duas. Aqui é uma mais pequenina e uma maior, é isso? Exato. As ciamesas são essas que parecem duas, mas são uma, na verdade. Que eu acho super diferente. Eu fico pensando, né? O que é que o designer estava ali a pensar para fazer uma carteira assim tão diferente? Mas eu acho que é mesmo para inovar o look. É super diferente. Eu acho... E tem as organizações. Ela dá mais jeito. Uma para agendas, telemóveis, outra para maquilhagem. É. Mas eu acho uma tendência super engraçada. Porque dá ali, às vezes está com um look básico, mas coloca ali uma carteira mãe e filha, ó. Uma menorzinha, outra maior. Eu acho que fica... dá toda a diferença. E essas também têm sentido porque muitas vezes nós usamos o tal, que até falaste, o look durante o dia. E à noite queremos inovar. Exato. Já tira a carteirinha ali. E já temos a carteira mais pequenina, não é? É, é prático, eu acho. O Dolce & Gabbana usou muito, ó, Diobo, Bottega Veneta, vários designers. Podemos passar para a próxima. Ó, o pelo, não é? Eu acho ótimo, seja no calçado ou na carteira, porque a gente está sempre com as mãos frias. Vai lá na carteira, ó, já... Já se agarradinha à carteira, não a perda, não é? Porque está ali aquecer-se também. E já acho que é ótimo. Mas temos aqui muitas inovações. E há outra tendência que me parece muito interessante também, que são estas fitas, que também funcionam... Sim, coloridas. E mesmo a pele, olha como a pele está trabalhada ali, ó. Parece umas flores, várias cores. Então, eu acho bem interessante essa tendência. Diferentes criadores? É. E agora, é o que eu tinha falado, o animal também, que vem no calçado e vem na carteira. Até misturam de peles, mistura de cores. Coisas que, à partida, tu não irias combinar. Mas a carteira é super diferente. Eu acho que é muito interessante também, para criar interesse no look, dar um toque moderna. E as mochilas, que eu adoro também. E agora, eu tô jogando sempre no estilo, deixa eu descobrir. As básicas, as básicas são sempre lindas. Mas, assim, eu acho tão divertidas essas com pelo, com animal, com lantejoulas. Eu acho super interessante. Olha aí para as mães, dá jeito. Exatamente. Não é? Mas pode ver que ela nem no ombro vai, é na mão. É na mão. Que eu acho que fica bem mais moderna. Muito giras. Aqui também são as carteiras trabalhadas. Dolce & Gabbana apareceu assim com umas carteiras que parecem joias mesmo, eu acho. Sim, são peças... Quase peças de arte mesmo, que dá para colocar na sala de casa. É, sim. Então, o calçado também apareceu muito trabalhado. E as carteiras, que eu acho lindas. E veludo. Muito veludo, veludo, veludo. A gente vai ver muito. Eu acho que é um tecido super sofisticado, super elegante. Seja na carteira, seja no calçado, até na roupa. E, assim, confortável. É quente. O inverno é quente, não é? Parece que pede mesmo esse tipo de tecido. Também diferentes veludos. E correntes. As correntes continuam também. Muitas correntes, assim, mais largas. As carteiras com as alças de corrente também estão a ser muito usadas. É, veludo com corrente, pele com corrente, todo tipo. A Gucci tem umas lindas. E pronto, voltamos ao início. Estas tendências, com certeza que irão ser mostradas pela Ione no blog. Sim. Ou já estão? Ainda não estão, mas eu vou colocar. Se nada a acontecer, entretanto, tudo será colocado. Ione, é agora que me despeço de ti? É. Olha, agora a gente se vê, vamos ver, outubro, novembro, vamos lá ver. Ione vai conseguir, Ione, daqui a duas semanas está aqui. Olha, uma boa e curta hora. Olha, obrigada. Vai correr tudo bem. Obrigada. Agora é contagem regressiva mesmo. Faltam poucos dias. avisa-nos que eu quero dar em direita, em primeira mão, quase. Claro que sim. É uma notícia. Muito obrigada, Ione. Deixamos então aqui as tendências de sapatos e também de carteiras para esta coleção outono e inverno.